Fala pessoal, tranquilo aí com vocês, manejo de inverno, manejo no tempo de inverno pro seu pacapim tá chegando agora aí o tempo de inverno, né, a gente tá no mês de abril, final de abril, agora maio e aí chega o tempo de inverno, é o tempo que alguns pacapim ficam frio, né, frio pelo tempo vou tá ensinando agora manejo pra que você mantenha o seu pacapim quente, seu pacapim fibrado mesmo no inverno, mesmo em tempo de chuva pessoal, tá falando aqui, primeiro se inscreve no canal aí quem não é inscrito, curte, comenta e compartilha o vídeo pessoal, né, e ativa o sininho para os vídeos futuros aí do canal tá bom pessoal, ajuda o canal a crescer aí, porque são várias dicas, vários manejos aí, interessante para vocês, tá bom, vamos lá para o vídeo pessoal, assim ó, o que é que você vai fazer pessoal, você independente se você adquiriu a ave agora, o coleiro ou o pacapim agora, ou qualquer ave que você tenha você tem que fornecer todo ano, independente de inverno e de verão, tem que fornecer as sementes dele como tá ali, ó, no meu pacapim, vou tá mostrando a vocês, ó, ele tá vendo a sementeira sementeira pra ele, tem que tá fornecendo todos os tipos de rações, milho alpiches, né, pra isso todo tipo, e todo tipo de sementeira pra ele ali, de semente, pra ele, pra ele comer, tá? que o que vai foguear o seu, sua ave, né, é as sementeiras, as sementes e as rações que ele come, né, todo tipo ali, variadas, é igual a gente, é igual ser humano pessoal, cada dia a gente come uma coisa, né, isso, a gente almoça ali uma coisa, a gente come uma fruta, né, bebe um, é, líquidos variados, a mesma coisa é o coleiro, né, isso, mas na parte da de líquido, de água, essas coisas aí, você, o que é que eu recomendo, o que que eu faço pro meu pacapim, pras minhas aves que eu tenho, que eu tenho esse papacapim aqui, e essa fêmeagem, essa fêmea aqui, né, essa fêmea, ainda não é dele, ainda é uma fêmea dele, porque tem uma semana que eu peguei ela, vai fazer uma semana, e tem umas três semanas que eu peguei esse pacapim, né, ele tá assim, cantando, é desse jeito mesmo, sem fêmea, ele não é casado, mas é um pacapim testado de torneio também, e aí, voltando aqui, pra água, né, pra vitaminas pessoal, a vitamina que eu forneço pra minha ave, sempre recomendo ela, entendeu, sempre uso dela, depois que eu descobri dessa vitamina, eu não uso mais nenhuma outra, que é a Vitagold, pessoal, Vitagold potenciado, tem vários vídeos aí, no canal, e no Youtube, de outras pessoas, falando sobre a vitamina, você pode até pesquisar também, sobre essa vitamina, Vitagold, né, é um do frasquinho da caixinha azul e branca, tá bom, pessoal, e aí, ela é a melhor, o que é que eu faço, como eu forneço pra minhas aves, essa vitamina da Vitagold, pessoal, vou tá passando aqui agora, passo a passo, como eu forneço, e é fácil, é simples de fazer, tá bom, essa vitamina, vou falar o preço, essa vitamina, né, tá num valor de, aqui na minha cidade, Salvador, Bahia, no dia de hoje, tá no valor de R$17,00, é um frasquinho, aqui assim, um frasco, né, porque ela tá ali guardada, aí eu não vou pegar agora, R$17,00, pessoal, e vale, vale a pena, vale muito a pena, porque ela é de A a Z, A a Z pra sua ave, tem tudo, tudo que a sua ave precisa, ela tem, tanto é que, pessoal, as pessoas veterinárias recomendam, recomendo ela pra tratamento de, até de cavalo, de porco, de galinha, de aves, de grande porte também, pra todo tipo de animal, só que cada um na sua dosagem correta, você não vai botar a mesma dosagem que você bota pra um cachorro, pra um porco, né, em um ave dessa, entendeu, então vou tá falando agora como eu forneço, é o seguinte, um bebedouro desse aqui, desse aqui, eu não sei quantas ml esse bebedouro tem, não sei, acho que é 50, ou é 40, eu coloco todos os dias uma gota, só uma gota, todos os dias, tem muita gente que ensina, né, colocar 4, 5 gotas, fazer isso por 5 dias, por 6, 7 dias, 4 dias, eu não, eu coloco uma gota todos os dias, aí coloco de manhã, no outro dia de manhã, já tiro, troco e coloco novamente, durante o ano todo eu faço isso, pessoal, entendeu, eu faço isso aí pra minha ave, pra minhas aves, e assim, vamos supor que eu passo uma semana fazendo isso, aí eu passo um dia, depois no oitavo dia, eu já não coloco, só coloco água normal pra ele, entendeu, coloco água normal, aí no outro dia já, ou um, dois dias, só água normal, aí do outro dia já passo a colocar novamente uma gota do Vita Gold, e sempre as sementes, legumes, pepino, machixe, geló, o que o seu, o que suave comer, que tem ave que não come machixe, mas come geló, tem ave que não come, é, é, é pepino, mas come machixe, entende, e aí você tem que entender sua ave, você tem que saber o que que sua ave gosta, tá, pra não tá desperdiçando legumes aí, gastando dinheiro, tá bom, e é isso, pessoal, manter sempre nutrida, nutrida, com esses, com tudo isso aí que eu falei, tá bom, se ela é uma ave que ela tá puxando palha fogosa, aí você já, ó, coloca ali o ninho, que aquilo ali já fogueia o passarinho, porque a própria palha da sementeira, quando vai ficando seca, às vezes quando vai ficando seca ou verdezinha, ele mesmo puxa e já começa a levar pro ninho, né, fogoso ali e tal, a mesma coisa se dá pra femagem, pra fêmea, né, fêmeazinha dele aqui, ó, ali tem o ninhozinho dela, tem o ali em cima do ninho ali, ó, tá vendo, o ninhozinho dela e tal, aí você me pergunta, é, no bebedouro, se tá no bebedouro ali todo amarelo e tal, que eu tô fazendo tratamento com eles, um tratamento preventivo, pra evitar peito seco, né, a coxidiose, que nem o pessoal fala aí, peito seco, no caso ela tá com um pouquinho de peito seco, querendo dar peito seco, tá um pouco triste, e ele não tá triste, tá cantando, porém, ele tá comendo demais, aí eu tô meio pra prevenir, né, qualquer coisa de peito seco, aí eu já coloquei, tô tratando ele e ela, coloquei a coxidex, né, no canal tem informando como tratar peito seco, como prevenir no canal, aí tem vários vídeos também no YouTube, tá bom, pessoal? E aí, a dica de hoje é essa aí, curte, comente e compartilhe outra, colocar no voador, colocar no voador, pessoal, coloca no voador, viu, porque o pássaro precisa de espaço, principalmente o macho, né, que o seu macho é o cantador que tem que tá muito mais fogoso do que a fêmea, é o macho, então, um voador de 1,80m, 50cm, 60cm, o que você tiver, 40cm, você coloca ele no voador, em casa é no voador, tem que ter a galinha dele de torneio, né, a galinha dele pra você sair de passeio, no caso, né, no caso, a galinha do meu é essa, onde tá a fêmea, quando eu saio com ele, eu saio nela, que é pra ele ficar concentrado, ali, só o melhor picho dele mesmo, ali a comida, sem semente e a água dele, só isso, pra ele ficar concentrado e cantar, onde colocar cantar e não ficar muito, é, não coloca semente, sementeira na, quando eu saio com ele, porque pra ele não ficar, perder tempo comendo, né, que na rua tem vários outros coleiros, outros pacapins cantando e ele tem que tá sempre na disputa, né, cantando ali, e é isso, pessoal, em casa no voador aqui, ó, em casa tem que tá sempre no voador, ó, o voador dele, já é um meio de 80cm, 80cm, é, no voador dele, que é pra ele tá sempre voando, se exercitando, pra não engordar e, é, batendo fogo, né, e ali fogueando, ele tá voando, tá bom, pessoal, e é isso, curte, comenta e compartilha o vídeo aí, pessoal, ativa o sininho mais uma vez, e até o próximo vídeo, dá um tchau aí pro pessoal, vai, coleira aloprada aí, ó, papacapinha aloprada, dá um tchau, dá um tchau pro pessoal aí, tá assim, meio fofinho, porque por causa do frio, tá fazendo frio, tá fazendo frio aqui, valeu, pessoal, tchau.